Segunda-feira, semana começando com um tempo firme aqui em Três Lagoas, viu? Por aqui a mínima hoje foi de 22 graus e a máxima será de 33 graus. Quem gosta de calor, aproveita, gente, porque olha, o friozinho tá chegando na nossa região, viu? Mas antes de falar sobre essa massa de ar fria, né, que chega aqui perto do Mato Grosso do Sul, passa, né, se aproxima de Mato Grosso do Sul, vamos saber como que está o tempo lá fora neste exato momento, você que nos acompanha aí pela nossa live e também pela TVC HD. Olha só, Três Lagoas, céu aberto, tem até uma... a lua tá até ali, olha, esse cinegrafista nosso é muito bom mesmo, né? Tempo aberto, algumas nuvens aqui em Três Lagoas, tempo firme, faz calor aqui, não venta tanto quanto em alguns dias aí, né, que se passaram, mas estamos num calor até, assim, agradável, vamos se falar, né? Mas, olha, a partir de amanhã, o tempo começa a mudar e as temperaturas começam a cair, os termômetros irão trabalhar aí na casa dos 16 graus de mínima até 30 graus de máxima. Então, madrugada mais gelada, mas o dia, então, não passa dos 30 graus. Então, já se prepara, né, porque essa temperatura vai até a quarta-feira da próxima semana, então vamos aí tirar os casacos do guarda-roupa, tirar do cobertor e aproveitar esse friozinho que se aproxima. Vamos conferir, então, como que fica as temperaturas amanhã aqui em Três Lagoas e região. Começando, então, mínima de 20 graus aqui na nossa cidade amanhã e máxima de 30 graus. Brasilândia, mínima de 21, máxima de 29 graus, tempo nublado por lá. Água clara, mínima de 20 graus e a máxima de 30 graus. Aparecida do tabuado, vamos saber como que fica neste exato momento. Mínima de 19, olha, começa a já cair as temperaturas, máxima de 29, tempo nublado também. Em Paranaíba, mínima de 18 graus e a máxima de 30 graus. Inocência, mínima de 18 e a máxima de 29 graus. Pois é, gente, o frio já está batendo na porta. Até a próxima quarta-feira da outra semana tem friozinho para a gente. Você que vai trabalhar na madrugada já se agasalha, viu, porque tem que cuidar da saúde. Israel Espíndola com você.